E os consumidores da Eletrobras Acre em débito com a estatal podem entrar em negociação para quitar as dívidas. As negociações poderão ser feitas até o final de dezembro. A autorização contempla as áreas residencial, comercial, industrial e rural. Não está fácil, né? Pensam que, ah, o Edivaldo bate na Eletroacra, na Eletrobras Acre, bate muito, mas não é. É demais a prestação de serviço, uma prestação de serviço que deixa a desejar. A luz só vive apagando. E eletrodomésticos e eletroeletrônicos, esculhama tudo. Quer dizer, eu tenho que falar, eu tenho que dizer alguma coisa aqui, não é? Eu vou chamar a repórter Alamara Barro com esse material da Eletrobras Acre. Veja. Este é o terceiro ano consecutivo que a Eletrobras Distribuição Acre concede desconto especial para pagamento das faturas em atraso. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o assistente da diretoria comercial, Raimundo Nonato. Como que vai funcionar esse desconto? De que dia até que dia para as pessoas poderem vir aqui e realizar a equitação e ficar sem nenhum débito na Eletrobras? Essa campanha especial que nós estamos denominando de pagamento à vista, ela vai funcionar, vai vigorar até o dia 28 de dezembro. Essa campanha é destinada a consumidores que estão com contas vencidas até o dia 4 de dezembro. E se efetuar o pagamento à vista, não é parcelamento, pagamento à vista, ele terá um desconto de 100% sobre as multas, juros e correção monetária. E essa campanha abrange as classes de consumo do setor privado, ou seja, as classes residencial, industrial, comercial e rural. Somente essas classes que nós chamamos de setor privado. E cujo, que é o débito maior, cujo débito, posição de outubro deste ano, está em cerca de 58 milhões. E dessas classes, qual é que está em mais inadimplência? Dessas quatro classes, a que tem a maior inadimplência é a classe residencial, com cerca de 30 milhões de reais. E o valor total da inadimplência no Estado todo? Hoje, a inadimplência total no Estado está em cerca de 70 milhões. Isso é inadimplência ativa, porque na realidade a inadimplência total chega a cerca de 100 milhões, porque esses cerca de 30 milhões, eles estão na provisão, que são débitos já vencidos há mais de 365 dias. Então, até o dia 28 deste mês, as pessoas podem atualizarem essas faturas? Perfeito. Até o dia 28 de dezembro, o consumidor poderá pagar a sua fatura ou as faturas vencidas até o dia 4 de dezembro, com desconto total sobre o montante de multas, juros e correção monetária. Muito obrigada pelas informações. Alamara Barros para o Gazeta Alerta.